Próxima questão, questão de número 2, também da prova do TRF da segunda região. Lembrando que o TRF da segunda região é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A sede está na cidade do Rio de Janeiro, mas abarca ali as sessões judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então vamos lá, ó. Edson, após estudar longos anos, logrou aprovação no concurso público destinado ao provimento do cargo que sempre sonhou ocupar, não só em razão da remuneração e das vantagens pecuniárias oferecidas, como em virtude dos benefícios previstos no regime jurídico da categoria. Então ele passou no concurso que ele sempre quis fazer ali, sempre quis ser aprovado, tá certo? Então contou essa historinha aí, vamos lá. Para sua surpresa, poucos meses após a posse, foi promulgada a Lei X, cuja primeira parte suprimiu todas as vantagens pecuniárias, incorporando o valor até então recebido à remuneração dos servidores. Então eu tive uma supressão, mas que incorporou, foi incorporada à remuneração dos servidores. Na prática, sabe o que está acontecendo aqui, gente? Isso é uma história muito característica de quando se muda o sistema remuneratório dos servidores. Em regra, os servidores públicos recebem pelo sistema remuneratório de vencimentos. Mas eu não posso ter instituição, através de lei, de um plano de carreiras, eu não posso definir para uma determinada carreira, para uma determinada classe ali de servidores públicos, uma remuneração por subsídios, tá? Então, está acontecendo isso aqui, seria o caso, né? Eu estou ali retirando os adicionais, as gratificações e instituindo uma parcela única. Mas essa parcela única, ela está ali, englobando na remuneração total, aquelas vantagens pecuniárias que o servidor já recebia pelo sistema de vencimento. Isso é só um detalhe, é só para vocês lembrarem do artigo 37, inciso 10 da Constituição, e não só do 37, inciso 10, também do 39, parágrafo 4, 39, parágrafo 4, exatamente, tá? Então, olha só, eu tive ali toda a incorporação à remuneração dos servidores. Além disso, a maioria dos benefícios estatutários foi suprimida pela segunda parte do referido diploma normativo, preservando-se apenas os direitos dos servidores que já tinham preenchido os requisitos exigidos, ou que já fruíam os benefícios. Ó, questão muito boa aí, tá? Trabalha com diversos conceitos relacionados ao artigo 37. Vamos ler novamente aqui, de uma forma calma, para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo, ó. Então, o Edson passou num concurso público que ele sempre quis passar, que ele sempre quis ser aprovado. Essa primeira parte do enunciado aqui, ó, é tudo historinha, tá? O importante está aqui, ó. Para sua surpresa, poucos meses depois à posse, foi promulgada a Lei X, cuja primeira parte suprimiu as vantagens. Então, os adicionais, as gratificações, eu tive a supressão das vantagens pecuniárias, incorporando o valor até então recebido à remuneração dos servidores. Pergunto, os servidores foram prejudicados? Não foram, porque eu tive uma incorporação. Além disso, a maioria dos benefícios estatutários foi suprimida pela segunda parte do referido diploma normativo. Até então, nenhum problema. Se eu tenho uma Lei X que foi específica para isso, a Lei específica, a Lei X, ela pode não só suprimir, como ela pode também melhorar, criar novas condições, novas vantagens, né, para o respectivo servidor, para a respectiva classe de servidores aqui, ó. Então, além disso, a maioria dos benefícios estatutários foi suprimida pela segunda parte do referido diploma normativo. Tudo bem. Preservando-se apenas os direitos dos servidores que já tinham preenchido os requisitos exigidos ou que já fruíam os benefícios. Ou seja, eu respeitei o direito adquirido. Então, olha só, eu tive uma alteração por uma lei específica, tá, que incorporou vantagens à remuneração ali total dos servidores e que retirou benefícios estatutários, mas respeitando o direito adquirido daqueles servidores que já tinham completado, que já tinham preenchido os requisitos exigidos, requisitos legais para receberem, né, para receberem, desculpe, tais benefícios estatutários. Então, peraí, qual que é a resposta aqui, ó? À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a lei X está em total harmonia com a Constituição da República, tá? Por que que eu tenho uma total harmonia com a Constituição da República? Porque eu tenho uma lei específica alterando o sistema remuneratório daqueles servidores, tá? Percebam que na primeira parte da lei eu não causo prejuízo aos servidores, as vantagens pecuniárias foram incorporadas à remuneração dos servidores, e, além disso, a segunda parte da lei garantiu, preservou o direito adquirido daqueles servidores que já recebiam os benefícios estatutários ou que já tinham adquirido, já tinham, né, já tinham ali preenchido os requisitos exigidos pela lei para que fruíssem, para que pudessem obter aí os respectivos benefícios estatutários, tá? Então, a resposta aqui, ó, realmente a letra A. Lá nos comentários, ó, o que que eu já coloquei aqui nos comentários, ó, na questão de número 2, você tem aqui o feedback, ó, resposta letra A. O 37, inciso 10 da Constituição é uma referência à remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. A lei X foi uma lei específica? Foi, né, então eu respeitei esse regramento constitucional aqui, ó, tá? Além disso, né, o 39, parágrafo 4º, ó, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso, 37, inciso 10 e 11, lembrando que o 11 é a regra constitucional do teto, tá? Então, eu tenho aqui a definição do sistema remuneratório por subsídios, tá? E lembrando que sempre que vocês estudarem o 39, parágrafo 4º, vocês precisam ver também o 39, parágrafo 8º, ó. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada na forma, né, fixada nos termos do parágrafo 4º. Então, o que que aconteceu aqui, ó, o que que seria uma interpretação desse enunciado? Eu estou tendo uma, né, uma determinada categoria de servidores públicos que recebia pelo sistema de vencimentos e passou a receber pelo sistema de subsídios. Por que que eu afirmo isso, ó? Justamente por conta da primeira parte da lei. A primeira parte da lei suprimiu todas as vantagens, ou seja, as gratificações, né, os adicionais, as vantagens pecuniárias, mas incorporou o valor até então recebido a remuneração dos servidores. Então, é clássico, né, do sistema remuneratório por subsídios, onde eu tenho uma parcela única que engloba tudo, tá? E ali, além da parcela única, eu só vou receber mais verbas de natureza indenizatória. E mesmo assim, ó, respeitei o direito adquirido dos servidores com relação aos benefícios estatutários. Aqueles que já tinham preenchido os requisitos exigidos ou que já fruíam os benefícios, não tiveram prejuízo. Ou seja, eu tenho aí uma afirmativa, né, uma situação totalmente correta à luz constitucional, à sistemática constitucional. E só pra corroborar aí, ó, pra ratificar ainda mais tudo isso que eu já comentei e o que vocês estão estudando aí no âmbito do direito constitucional ou do direito administrativo, tem uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relacionada à questão, tá? Olha só, texto, ó, jurisprudência do STF. O texto normativo inserido no artigo 37, inciso 10 da Constituição do Brasil não impede a dedução de eventuais aumentos decorrentes da reestruturação da carreira, criação e majoração de gratificações e adicionais ou de qualquer outra vantagem inerente ao respectivo cargo ou emprego da revisão geral de vencimentos. Ou seja, o que a jurisprudência do Supremo está dizendo? Que eu posso, sim, suprimir benefícios de natureza estatutária, tá? Eu posso suprimir benefícios estatutários? Eu posso ter essa dedução? Posso, mas sempre respeitando o direito adquirido, ó. Essa questão aqui do enunciado, ó, é fundamental, tá? Essa parte aqui é uma parte realmente muito importante, ó. Preservando-se apenas os direitos dos servidores que já tinham preenchido os requisitos exigidos ou que já fruíam os benefícios, tá certo? Então, ó, cuidado, a Consulplan tem se caracterizado cada vez mais por essas questões interpretativas e sobretudo no 37 ao 41 do inciso 11, tá? Ah, professor, mas foi prova para analista judiciário privativo de bacharel em direito. Nada disso, ó. A área de informática, tá? Então percebam que ela não tem feito esse tipo de distinção. Então é por isso que eu sempre chamo atenção. Não adianta estudar de forma incompleta. Não adianta estudar só 70% da matéria. Você tem que estudar de forma completa e sempre resolver o máximo de exercícios aí para se precaver de todas as situações, tá? Então a resposta da questão de número 2, letra A. Resposta A. 3. 3. 4. 6. 8.